O que que acontece? A gente precisa muito de entender quem é esse ser, né, que é o encarregado de proteção de dados. Quem que é esse DPO, né? Porque a grande situação é que as pessoas, logo no início, não sabiam o que que era, como que era. Ah, é uma coisa só para advogado. Será que é? Será que o advogado dá conta daquilo? Será que ele não dá conta? Como é que funciona isso? Então, na verdade, e o que que impacta isso no processo de adequação como um todo? Nós já discutimos isso diversas vezes, não só em aulas, como também em instituições e associações que a gente participa, e uma coisa bem interessante é exatamente a gente entender que o DPO, ele é fundamental, fundamental dentro do processo de adequação de uma empresa, né? A gente sabe disso, nós estamos diante de alguns DPO's aqui, a gente, né, conhecemos alguns aqui, e eles são fundamentais. Então, é... O que que é o encarregado? Quem é? A lei estabelece ali, né? Ela define, lá no artigo quinto dela, ela define o que que é o encarregado de proteção de dados, né? Como diria Viviane Maldonado? Qual que é a diferença do encarregado para o DPO? É o nome, né, gente? Porque, na verdade, basicamente, eles são a mesma coisa. Então, a gente tem que entender o que que é essa figura. Nós fomos ler no termo da lei, nos termos da lei, nós temos lá que ele é um canal de comunicação. Então, será que simplesmente um atendente de telefone, de telemarketing, ele é capaz de atender e fazer um trabalho de DPO? Será que é só isso? Com certeza, a gente já sabe, inclusive, várias pessoas sabem na prática que não, né? Então, ou seja, aí a PP, ela tem um estudo muito interessante, né, que é de 2017, né? Eu vou trazer algumas coisas dele aqui, é, mas eles têm uma, 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 fizeram uma análise de todo o contexto europeu para ver como que é esse perfil desse DPO ali dentro, né? Do dia a dia da empresa. E uma coisa que é interessante é que o DPO, ele deve ser designado com base nas qualidades profissionais. E quais são essas qualidades? E a gente tem que entender o que que é isso. Será que é só um selo? A gente acabou de conversar, o Paulo perguntou para o Byron a questão da certificação da IAPP. Será que, nós ouvimos a Alessandra falando da certificação um pouquinho, do Exim, da experiência dela. Será que a gente realmente precisa só do selo? E que a gente precisa de um selo? A gente precisa, né? Porque a gente precisa de um conhecimento básico, né? Não dá para a gente simplesmente do dia para a noite se transformar num encarregado de proteção de dados ou num DPO. É necessário que eu tenha conhecimento. Mas será que é o selo que te dá isso? Eu gostei muito da fala da Alessandra, não foi combinado dela ter falado, ela conversava e fazia o trabalho junto com algumas pessoas que já eram, alguns profissionais que já eram certificados e que falavam assim, não, mas eu não sei como é que é a governança desse local, como é que eu vou fazer o compliance com isso? Então, ou seja, fica difícil de você, porque não é só, não é só ler o que está lá, né? Então, a gente precisa entender que a gente precisa de trabalhar com duas coisas muito importantes. Uma delas são as habilidades. E o que é uma habilidade? Habilidade é o saber fazer. E ele é o que? A capacidade que o sujeito tem de resolver os problemas do cotidiano. Peraí, será que eu tenho que saber fazer e tenho que saber resolver os problemas? Sim, porque não adianta nada você saber e você guardar para você mesmo. Você tem que ter a habilidade de utilizar aquilo ali. Então, além de uma ação, você precisa de ter o conhecimento também. Então, o que que eu preciso? ter competência. Mas será que eu sou competente para tudo? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu falo que a gente, às vezes, né? Advogado fala, ah, eu sou especialista em tudo, né? Igual um clínico geral, né? Eu faço de tudo. Só que, na verdade, a gente sabe bem que não é isso, né? A gente sabe bem que a gente precisa de se especializar em algumas áreas e focar em alguns conhecimentos, principalmente na privacidade, principalmente no direito digital, né? Então, eu tenho que saber ser. Porque, para eu ser competente, eu tenho que ser. E eu tenho que ter a capacidade para mobilizar todo o meu conhecimento. É o que eu falei com vocês, não adianta nada a gente saber e eu guardar para mim. E se eu sei e guardo para mim, aquilo ali na minha empresa, ah, mas eu sou fantástico, eu sou excelente, eu tenho todo o conhecimento, sei a lei, fantástica, tá tudo aqui, beleza. Só que o grande problema é que eu não tiro esse conhecimento de mim, eu não tenho a competência para colocar isso no dia a dia. Na verdade, a gente tem um falso cognato aí do que que é, vem a ser competência, né? Porque a gente usa muito a palavra do incompetente, né? Então, o que que é ter competência? Competência é, ela trabalha com isso aqui, ó. Eu tenho que conhecimento é o saber, é o know-how. A habilidade é o saber fazer, produzir resultados com os conhecimentos que eu tenho. Então, ou seja, além de saber, eu tenho que saber fazer. Isso é que é o importante para a gente. Então, na verdade, não é simplesmente adquirir o conhecimento. Eu tenho que adquirir o conhecimento e saber colocá-lo em prática. E como que a gente faz isso? Só com o dia a dia, né? Só com as práticas, vivenciando os problemas. Então, a gente vê muito que tem pessoas que ficam assim, ah, mas qual o problema? Como que eu vou resolver isso? Vamos discutir? Vamos trazer para a discussão? Então, ou seja, vamos trazer para uma plenária, para um debate, vamos conversar. Porque quanto mais a gente trouxer isso, melhor é. E nós temos que ter a atitude, que é o quê? É o querer fazer. Porque o DPO, se ele não quiser fazer, ele não faz. Ele vai continuar atrás da mesa. Ele vai continuar sendo aquele cara que só vai fazer o quê? Adora as cabecinhas assim, ó. Porque exatamente, né? A gente vê só as pessoas atendendo e respondendo pedido de titular, né? Mas como é que será isso? Nós precisamos de trabalhar com chá. É velho, né, gente? Conhecimento, habilidade e atitude. Isso aqui é chá. Vocês tomaram chá? Infelizmente, eu vi que não tem chá no coffee, que vocês vão fazer logo depois. Então, ou seja, não vamos poder começar a tomar o chá logo depois da palestra, né? Então, na verdade, a gente tem que trabalhar com essas três situações, que é o conhecimento, a habilidade e a atitude. Elas têm que andar juntinhas. Por quê? Somente assim eu vou conseguir ter o quê? Um desempenho de DPO da forma como ele realmente deve ser. Ou seja, eu tenho que tomar o meu chá todos os dias. Eu tenho que aplicar meu conhecimento, utilizando as minhas habilidades e tendo atitudes para modificar as empresas, para modificar onde eu estou. A gente vê muito, né, a questão de, ah, eu trabalho numa consultoria, eu tenho uma consultoria bonita pra caramba falar que a gente tem uma consultoria. É muito legal. Mas peraí, será que a minha consultoria, ela tem a habilidade, ela tem a aplicabilidade? Eu utilizo a ferramenta adequada para fazer aquela adequação? Eu sei do processo? Eu utilizo aquilo de forma correta? Então, isso é uma coisa importante para a gente. Eu falo que o chá todos os dias para o DPO é fundamental. Estou no próximo cofre, a gente arruma um chá. E nesse estudo da IAPP, ela trabalha e apresenta algumas habilidades que são fundamentais, tá? Essas habilidades, a gente vai discutir um pouquinho sobre elas, falar um pouquinho sobre elas, são risco voltado para a área de TI, os conhecimentos jurídicos, né, que geram independência, a liderança e exposição transversal, a inspiração e o ensino, trabalhar sem conflitos e com confidencialidade, com credibilidade, perdão, a iniciativa, ser um nível de conselheiro e ser cultural, ter uma cultura como um todo, né? Eu falo que cada pecinha desse quebra-cabeça, está na cabeça de um DPO, ela não está no local que está por acaso, tá? E aí, antes, Belo, diante desse estudo, a gente trabalhou com mais dois conhecimentos que a gente acha fundamental, duas habilidades, desculpa. Primeiro, conhecimento do core business da empresa e processo, né? Se eu não conheço a empresa, por exemplo, eu não consigo trabalhar com um DPO que é capaz de entrar, eu vou aproveitar que o João está aqui, que é capaz de entrar dentro da área de saúde, que é capaz de entrar dentro da indústria, que é capaz de entrar dentro de um setor bancário, eu também tenho que me especializar aquilo ali dentro do meu dia a dia. Então, eu tenho que saber o core business da minha empresa e eu tenho que saber quais são os processos internos da minha empresa. Sem processo, eu não consigo trabalhar como DPO, não. E uma outra coisa é isso aqui, por isso que ele é a base da cabeça, tá? O DPO, ele tem sempre que ser o integrador e agregar valor ao produto. Qual que é o produto? Aí as empresas vão dizer qual é o produto que ela vai entregar. Só que a gente sempre deve ter o foco aonde? No direito do titular. No titular. Ele é o nosso olhar principal. Então, a gente tem que olhar para ele, ver como que ele está, se os direitos dele estão sendo atendidos, exatamente para quê? Para fazer com que eu gire todo o processo em torno dele, né? Então, aí eu consigo fazer esse cara, que é o DPO. Olha a quantidade de mãozinha que ele tem. Vocês têm essa quantidade de mãozinha? É muita, né, gente? Às vezes a gente precisa, né? Não tem como, né, Melissa? Às vezes a gente tem que usar um monte de coisa ao mesmo tempo. E a gente tem que se trabalhar todos os dias. Por isso que o chá é todo dia. Porque a gente, o DPO, ele é esse cara. Ele é essa pessoa que precisa de ter múltiplos conhecimentos, né? Por que a gente fala do risco de TN? Existe, na legislação, a gente tem o RIPD, né? Que é o relatório de impacto de proteção de dados. O controlador, ele tem obrigatoriedade. Então, a gente começa brincando lá na aula, na hora da formação da trilha DPO. A gente fala assim, gente, não adianta nada você colocar a coroa na cabeça do DPO se você não sabe ainda no processo quem é o controlador, quem é o operador, né? Você não sabe nem quem é quem, porque dependendo da escolha ali dentro do processo, você vai ter o quê? Responsabilidades diferentes. Então, o que que acontece? Dentro do RIPD, eu preciso de saber qual é o risco que eu tenho. E a Alessandra, ela colocou aqui pra gente, gente, é o risco para o titular. Tem muita gente que confunde. Tem muita empresa que faz análise de risco voltada para o prejuízo da empresa. E esse é o grande problema, esse é o grande erro, porque o risco é para o titular de dados. Então, nós temos ainda na legislação que a NPD, ela poderá, ela poderá, tá? Diante do alto risco, solicitar um RIPD. Então, percebam que eu preciso de fazer uma análise de risco antes de fazer uma análise de impacto. Se eu não fizer uma análise de risco bem feita, como é que eu vou fazer um RIPD de uma forma adequada? Ah, eu vou esperar a autoridade, a NPD me pedir o RIPD, porque na nossa legislação tá assim. Ah, meu amigo, espera. Espera ele te pedir. Se você não tiver com o negócio prontinho na mão, você vai ter um problema muito sério. Então, na verdade, a gente tem que construir. E a construção, ele vai lá atrás. Identificação de controlador, operador, roupa, bem feito, né? Definição de finalidade, base legal. Então, a gente vai lá atrás. E aqui, eu trouxe para vocês alguns conhecimentos, tá, gente? Nenhum profissional precisa de ser mega fantástico em tudo. Mas são conhecimentos que a gente precisa de buscar. Por exemplo, eu sou da área jurídica. O que eu fiz? Fui atrás de cibersegurança, de conhecimento na área de direito digital, de outros conhecimentos. Por exemplo, a própria Privacy Engineer. me atrasse porque eu preciso de ter uma análise como um todo. Eu preciso de ter um conhecimento aí de tecnologia, de segurança da informação, que o direito não me dá. Então, a gente tem que sair um pouco do casulo. Tem que olhar para fora e ver, assim, o que é que eu preciso para melhorar as minhas habilidades e a minha competência. Então, aqui são alguns conhecimentos. A parte de programação, é claro que não vou sentar lá e programar, mas eu vou ter que trabalhar a questão da conhecer um pouco de programação, infraestrutura, segurança da informação e cyber security, né? E experiência prática. Então, na verdade, eu preciso de compreender um pouquinho como que funciona o front-end, como é que é o back-door. Gente, se eu não sei o que é isso, como é que eu vou conseguir fazer uma proteção de dados pessoais? Não tem como. Conhecimento jurídico dá o quê? Não precisa nem de falar. Independência. Por quê? Quanto mais eu conheço as legislações de acordo com o core business que eu estou trabalhando, e aí a gente tem uma gama de legislações completamente diferentes. Se eu for comparar, por exemplo, setor de saúde com setor de educação, com setor bancário, eu tenho coisas completamente diferentes. Eu tenho normas de Bacen, normas de MEC e por aí vai. Normas de Anvisa. Então, a gente tem que ter aquela separação. Então, a gente começa a falar que o DPO, né? Ele não pode ser só o DPO. Ele tem que ter uma especificidade ali dentro do core business também. A cultura, ela te dá um conhecimento. Eu falo que é engraçado a gente ver a questão do IA, que as pessoas não estão lendo. E é verdade. A gente, hoje em dia, não lê. A gente não busca muito a cultura. A gente quer o imediatismo. A aula tem que ser rápida, tem que ser um videozinho de TikTok, tem que ser não sei o que bem rápido. Eu não posso demorar muito, eu tenho que falar. Gente, a gente tem que parar, ler, estudar. E a gente sabe perfeitamente que o direito, ele vem depois, né? Primeiro vem o fato jurídico, depois é que vem o ordenamento. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Porque nós estamos trabalhando com uma área que ela é muito rápida. Então, a gente precisa de entender a questão da cultura como um todo. E nós precisamos, sim, de entender que os Estados Unidos não é igual ao Brasil. Por isso que é isso que o Byron falou tantas vezes. Porque eles achavam que era muito parecido, né? E, na verdade, quando eles vieram e a gente, né? Aí, como parceiro da IAPP, a gente tem muito essa função de falar um pouco com eles. Olha, não é bem assim. Aqui é diferente. Dólar, real. São bem diferentes, né, gente? Então, a gente tem que começar a conversar isso com eles também. E não é só a questão financeira. É a questão cultural do nosso país. Eu falo que nós, mineiros, ainda somos extremamente intrometidos, né? A gente dá fala aqui. Você é filho de quem mesmo? Você mora aonde, filho? Não é não? Eu sei que nós estamos online aí, mas tem algumas pessoas, os mineiros aqui, sabem perfeitamente do que eu estou falando. A gente conversa, sim, né? É a proximidade. Por isso que a gente fala Privacy by Minas Gerais. É a Privacy by o quê? Com a mineridade. Então, a gente tem que saber utilizar isso, né? Uma outra situação também é a questão da liderança. O DPO, ele tem que ser um líder. Ele tem que ser um cara que ele seja o quê? Ele tem uma exposição transversal. O que quer dizer isso? A empresa inteira conhece ele. A empresa inteira, desde o porteiro até o presidente da empresa, tem que conhecer o DPO, tem que estar em contato com ele. Renata, mas eu tenho uma empresa que ela trabalha com DPO as a service. Não tem problema nenhum. Na hora que você entra na empresa, Oi, tudo bem, fulano? Tudo jóia? O cara da portaria te conhece. Ele sabe que ele está indo ali fazer alguma coisa. Isso é importante, tá? Muito importante. A iniciativa é o nível de conselheiro. Se ele é um líder, se ele é referência, é ele que vai dar os conselhos em relação à privacidade. Peraí, Renata, você está dizendo que a pessoa não pode conhecer mais? Ninguém na empresa pode conhecer mais do que o DPO? Não, gente, de jeito nenhum. Se eu, sendo o DPO de uma empresa, eu quero me cercar de gente que tem um conhecimento maior do que o meu. Com certeza. Por que a gente precisa de fazer? Por que ele precisa de ter o quê? Um nível de conselheiro ali? Porque, na verdade, é extremamente importante que, na hora da dúvida, Ah, eu vou me lembrar do Marcos. Ah, eu vou me lembrar... Ele é o meu DPO. Eu vou me lembrar dele. Então, é nele que eu vou perguntar. Então, essa situação, ela é importante. Ah, eu tenho uma empresa fora. Vou entrar em contato com ela, tá? Então, essas situações, essa comunicação, ela é extremamente importante. Você não pode fazer... Não pode construir um muro entre o DPO e o restante da empresa. Muito antes, pelo contrário. Você tem que... É chão de fábrica mesmo, gente. O DPO tem que andar e conhecer tudo da empresa, né? Uma outra situação aqui é a questão de inspiração. E aí, eu falo que é a questão da cultura. Porque se o DPO é fechado, se ele não conversa com ninguém, se ele não te dá abertura para fazer uma pergunta, nem questionamento em relação ao que ele vai fazer, como é que você vai inspirar alguém? Como é que você vai desenvolver uma cultura de privacidade? Não, Renata, deixa eu te contar. Privacidade é o seguinte. Eu vou ficar guardadinho na minha sala, não vou sair daqui para nada. Isso é cultura de privacidade. Não é. Claro que não, gente. Quem é que é o foco principal? O titular. Então, eu tenho que focar no titular de dados. E quem que é esse titular? É o cara que trabalha junto comigo. É o meu parceiro que está do meu lado ali trabalhando na empresa. É todo mundo. Então, a gente tem que discutir. Porque, às vezes, uma pessoa que tem um problema que... Por exemplo, a gente, nesses convites dos palestrantes, me trouxeram alguns questionamentos que eu falei, gente, eu nunca tinha pensado nisso. E isso é que é o legal da coisa. O legal é exatamente isso. É que todo dia a gente aprende coisas novas e tem que estar disposto a isso. E é uma inspiração. Porque eu falo que isso é ensino. A gente costuma dizer, Ante Belo, que cada vez que a gente faz uma turma, um treinamento, ele é completamente diferente, né, Frederico? Cada vez que a gente dá uma aula, vira... É completamente diferente. Porque a gente usa os casos e vai conversando e aprendendo. Sem conflito, gente. Pelo amor de Deus. A gente já tem problema demais na vida para ser o DPO que gera o conflito para o outro. Ai, meu Deus, lá vem o DPO. Socorro, pelo amor de Deus. Lá vem ele, ele vai me dar um problema. Não, gente, não é. Ele vai trazer a solução para você. Ele te inspira. Essa postura que eu tenho que gerar para o outro. Não é o problema. Não é o problema. E uma coisa. Conhecimento. O core business, a gente já falou muito disso, né? É importante eu conhecer e aí eu falo que a IAPP, ela é fantástica quando ela trabalha muito bem a questão das definições de missão, valor, visão e quais são as estratégias da empresa. Voltada para quê? Para a privacidade. A privacidade, ela não é uma jabuticaba que você prega na sua empresa. Ela tem que fazer parte da sua empresa. Então, isso é fundamental. Então, é isso que a gente traz como missão e visão envolvendo a privacidade, né? E a questão de ser integrador é muito aquilo, né? A gente está fazendo é time de trabalho. Nós não estamos fazendo agregados. O DPO, ele não pode ser o encarregado. Ele não pode ser aquela figura que está ali só para atender um requisito legal. Ele é um profissional que ele tem que entrar tomando chá todo dia. Tomando o quê? Utilizando seus conhecimentos. Uma habilidade adequada e atitude adequada dentro da empresa, né? Aqui tem um estudo que eu gosto muito dele. Está lá, depois eu posso até compartilhar com vocês. Que é o do Knew, né? Que ele foi feito o ano passado, em 21. Desculpa, foi publicado em 22. Então, ele traçou o perfil do DPO, né? Na Europa. E como que ele tem? 72% exerce a função de DPO interno. Então, 72% das empresas, na França, optaram por que o DPO fosse de dentro da empresa. Exatamente porque ele já conhecia os processos internos da empresa. 71% trabalham fora, né? Da Ile de France. E a igualdade de representação entre homens e mulheres. A gente discute muito essa igualdade. E é legal, porque eles fizeram essa análise. Então, a gente tem uma igualdade aqui. 62% são de um nível superior. Tem um mestrado e um doutorado. O que isso quer dizer? Que eles têm conhecimento. E muito... Renata, o que é isso? Aqui no Brasil está cheio de gente que tem mestrado e doutorado e não sabe nada da prática. Ok? Pois é. Mas lá não é bem assim, né? O grande problema é esse. E o que acontece? Será que eu tenho que contratar alguém que tem um mestrado, um doutorado? Talvez sim, talvez não. Você vai ter que verificar se ele o quê, gente? Toma chá todo dia. Porque se ele não souber aplicar o conhecimento com habilidade adequada e tiver atitude adequada, ele não consegue colocar a sua empresa dentro do adequado para ter uma lei geral de proteção de dados pessoais. 63% tem 40 anos ou mais. Fantástico, né? Eu fico feliz, né? Lógico, né? Graças a Deus. Por quê, né, gente? Porque aí os mais velhos são mais o quê? Maduros, né? Mais experientes, né? Não mais velhos, né, gente? Mais maduros, experientes, né? Isso não quer dizer que os mais jovens também não. Mas ele tem que ter um grau de maturidade. Porque para trabalhar com conhecimento, habilidade e atitude, eu preciso ter maturidade. Porque se eu não tiver, eu vou me empoderar daquele cargo de DPO, vou subir no panquinho e pronto, acabou. 55% serviram como DPO, pelo menos nos dois últimos anos. Então, o que ele te prova? Que a pesquisa demonstra que ele tem uma certa estabilidade e ele quer ficar ali, né? Então, tem outras coisas dessa pesquisa bem interessantes. Depois, se vocês quiserem, eu passo para o CESA. E, para encerrar, antes que o Paulo me puxe as orelhas, mas eu sou bem da garela. O que acontece? A gente tem que lembrar do Pequeno Príncipe. O que é o Pequeno Príncipe? Eu falo que o Fernando, lá atrás, alguém perguntou para ele assim, quanto tempo eu vou ter que ficar trabalhando ou cuidando dos dados pessoais? Aí, ele lembrou e falou assim, gente, aqui, ó. Tu te tornas eternamente responsável por todos os dados que coletas. E é exatamente essa analogia. Ou seja, se eu coletei o dado, eu sou responsável por ele. Ciclo de vida. Nós vamos ver daqui a pouquinho com a Anca Vuca. O que é isso? Eu tenho que cuidar dele o tempo todo. Não dá para eu cuidar só de um pedacinho. Não, eu vou... Não, eu estou só consultando, Renata. Pode ficar tranquilo. Não estou fazendo nada. Só abrir aqui. Não é bem assim, né? Eu sou responsável por aqui. Chá todo dia, gente. Só para vocês lembrarem, para não esquecerem, chá todos os dias. Eu queria agradecer a vocês por terem, primeiro, pela... Pedir desculpa pela demora, pelos inconvenientes que a gente teve. E gostaria de agradecer e me colocar à disposição de vocês. De tarde, eu vou estar junto com vocês de novo. Se vocês precisarem, estamos à disposição. Tá? Obrigada.